Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, antes de mais nada já peço aí o seu like, peço sua inscrição, seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, eu vou trazer para vocês previsões do Vidente Carlinhos que chocou a todos aí, falou sobre o exército, falou sobre o coronavírus, entre outros assuntos bem interessantes, assiste até o final que é de extrema importância, pode rodar. Bom dia família, bom dia minhas amigas, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, estou passando para avisar vocês que agora às 9h15, 9h15 já é né, às 10h da manhã eu estarei atendendo, 10h da manhã tá, a partir das 10h da manhã eu vou estar atendendo hoje a gente, tá bom? Então, hoje eu estou bem, vocês podem dizer que estou um pouco com o rosto bem, com o embuste bem, estou bastante magrinho pelo rosto, emagreceu bastante, emagreceu que eu falo porque desenchou, né? Então, hoje eu vou estar atendendo a partir das 10h da manhã, você aonde você estiver nesse momento, você que está agoniada, triste, com algum problema, não fica triste não, entrega na mão de Deus, deixa ele trabalhar e liga aqui que a gente conversa e eu vou estar te orientando, tá bom? Então, levante a cabeça aqui hoje, a partir das 10h da manhã, de dentro de Carlinhos ao vivo para vocês, atendendo vocês, te respondendo, tirando suas dúvidas, não fique triste, comece a semana hoje cheia de amor, cheia de alegria, se você que vai trabalhar, tem muita gente trabalhando hoje ainda, tá? Ah, mano, não é feriado para mim, tem muita gente que não tem feriado, principalmente quem tira leite, mora na roça, para quem vai carpir, para quem vai limpar cerca, e etc, etc. E aqui, muita gente que trabalha em firma como segurança bancário, que trabalha dentro do banco como segurança de banco, tá? Essas pessoas não têm férias, não têm, é muito difícil ter esse tipo de feriado. Mas você que está em casa, aproveite, curte bastante esse dia, que esse dia seja um dia muito abençoado para você, curte o seu minuto de vida, o próximo minuto da vida sua, como se você nunca tivesse curtido nada na vida, porque dessa vida não leva nada, então temos que aproveitar ela, aproveita, aproveita a vida, aproveita ela enquanto a vida, pois nós morrer, não adianta nada, então o conselho que eu te dou, aproveita o máximo, se você estiver precisando de mim, para alguma coisa eu puder te ajudar como remédio, se você tiver a receita em mãos, uma cesta básica, se você passar necessidade, seja onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, em que estado você estiver, não tem distância para que eu possa mandar a comida na sua mesa, não tem distância para que eu possa te arrumar um remédio, tá bom? Aonde você estiver, não desanime, levante a cabeça e busque esse Deus muito lindo, maravilhoso que nós temos na nossa vida, que nós não sabemos valorizar ele, tá? Não espere que Deus venha buscar você, não espere que você venha ter Deus na sua porta, se você não correr atrás dele, porque ele, nós precisamos de Deus e Deus não precisa de nós, então você que tem a obrigação de levantar, colocar esse joelho enferrujado, seu cheio de ruga, isso aí está mais enrugado, já deve estar dando até cascão entre as rugas do seu joelho, que você não enjoela para nada, não enjoela para agradecer, não enjoela para pedir, então, já que você não quer ser pidona, tá? Então, feche os olhos e enjoelha na sua cama aí, coloque o joelho em chão, joga esse joelho enferrujado, você não levantou ainda não? Não? Ah, então levante sua pioienta, levanta e senta no sofá, a senhora está no sofá sentada aí, faz igual a, faz igual a ré, ré cruz, Rê cruz, faz igual a ré, cruz, um beijo para você, Rê, que Deus te abençoe, a Lenir, a Lenir Gorge, hã? Gorgis, é que está aqui, aí eu vou colocar Borge, colocou, é Gorgis, tá? Renata, Renata Queiroz, bom dia, Renata, vítima, Vilma Vilamari, Vila Maior, Vila Maior, bom dia, bom dia, bom dia, Deus ilumine o nosso dia, você também, querida, Jussara Silva, oi, Jussara, tudo bem contigo, menina? Oremo, hã? Orema, Orema Silva, bom dia, bom dia, Carlinhos, cada nome, tipo, arruma, esse pai se quer dar nome para me complicar, essa mulher está tirando uma da minha cara, viu? Eliana Dessa, oi, Eliana, tudo bem contigo? Nelly, Nelly Souza, bom dia, Carlinhos, saúde e paz para você também, menina. Maria Zilda, oi, Marião, tudo bem contigo, Maria? Maria José, bom dia, Socorro, Carlinhos, socorro, Maria, Maria, socorro, Maria, socorro, bom dia, Piohenta, Cristina, Cristiane Duarte, oi, Cristiane, tudo bem, gratidão, Tatiana Barbosa, oi, Tatiana, bom dia, Débora Fernanda, bom dia, amigo, Carlinhos, Deus abençoe a sua vida, a nossa, menina, Piohenta, a sua também, Cabeçuda, Tânia, Maria, Boris, Júlio, Deus te abençoe, Emiko, japonesa, cabeça de Taturana, tudo bem contigo, Emiko, minha querida amiga japonesa, um beijo para você no seu coração, viu, querida? Marlene Estevam, bom dia, Marlene de Aragua, Araraguá, 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 Santa Catarina, está aqui, Janete Nascimento, oi, Janete, Janete, faz três, três rios, fez três rios, preciso de uma consulta, mas estou sem condições de pagar, Janete, Janete, Nascimento da Silva, oi, Janete, da Silva para a minha conta, eu estou colocando, Janetinha, presta atenção, querida, em nome desse amor, esse carinho imenso que eu tenho pelo povo brasileiro, pelas pessoas que, às vezes, está passando por necessidade, às vezes, nunca passou, mas tem até um momento, né? Não é, Janete? Então, tem gente que, antigamente, jogava o dinheiro pela janela, não estou dizendo que esse é o caso, mas é o caso, Janete, é fácil de resolver, você acaba de ganhar uma consulta do Vidente Carlinhos, eu vou te atender, tá? Viu, Janete? A consulta, eu vou te dar uma consulta gratuitamente, tá bom, querida? Que Deus abençoe todos vocês que acompanham o Carlinhos aqui, vocês dão uma olhadinha mais tarde, sempre tem lá doações de consulta, 10, 20, 30 consultas eu dou por dia para as pessoas aqui, no Facebook, é só vocês olharem as lives atrás lá, que vocês vão ver lá, o nome de vocês está lá, tá bom, gente? Eu vim para servir, não para ser servido, quero agradecer a todos vocês, a Débora Pereira, ô Débora, tudo bem contigo? Bom dia, Ana Paula Zumba, bom dia, Vânia Ferreira, ô Vânia, tudo bem contigo, menina? Wagner Luiz Lobo, bom dia, Carlinhos, Deus abençoe, por favor, você também, nem deu o resto que esse homem ia falar tardinho, coitado, viu? Eu ia falar dele, passou assim, bugando, tá? É Marta Ribeiro, bom dia, Carlinhos, sou de Rio de Janeiro, Costa Barros, gratidão pela vida, a nós, a sua também, querida, Deus te abençoe, Marta. Silvana Rosinei, acompanho você muito tempo, estou assustada com suas previsões da pandemia. Então, fala para mim, você vê alguma coisa diferente daquilo que eu falei lá atrás? Responde para mim, Silvana, Silvana, querida, deixa eu contar para você uma história. Silvana, já que você mencionou o assunto, eu não ia falar mais de pandemia, então deixa te falar. Você conhece outra pessoa que falava, que sempre falou lá atrás, que a pandemia ia matar muito mais? Isso aí não é agora, não, é lá no começo dela. Lembra, desde quando eu fiz as previsões, eu falei, quando vi covid, e eu falei, ó, está vindo um vídeo, uma doença aí, que ela vai matar mais do que a chikungunya, mais do que é a dengue, tá, e você vai ver, e vão procurar remédio de tudo enquanto é jeito que não vai achar. Você acha que já achou o remédio da covid? Você que está em casa aí agora, vou até gravar um vídeo, eu vou pôr para vocês depois, quero que vocês compartilhem esse vídeo, tá, eu vou fazer já. Já que você mexeu no assunto, eu não gosto de mexer, a Silvana cutucou a cobra com vara curta, viu Silvana, tá, você cutucou a jararaca com vara curta, não estou achando ruim não, querida, só estou te contando. Silvana, presta atenção, você pode ver que eu não estou comentando de covid, porque a gente quando vive num país que a política tem mais valor do que o ser humano, a gente é obrigado a ficar calado, porque a gente é capaz de ter se assassinado, é perigo você estar por aí, tá vindo aí, aqui você não pode falar das rachadinhas do filho do Bolsonaro, você não pode falar de espécie nenhuma que outras pessoas que fez a mesma rachadinha com ele lá na época, já foram presos, saíram, estão em casa dividindo dinheiro, comendo, curtindo os apartamentos e outras coisas mais, que não pode nem comentar, tá. Então, se nós hoje vivemos num país que eles têm prova dos rolos das rachadinhas, tem testemunha que participou da rachadinha, tem o homem que fez tudo, o cara que foi lobista, que ficou fazendo os depósitos, e esse homem tem uma doença chamado câncer, e o câncer não brinca, tá. Então, vamos empurrar a barriga e quem sabe esse homem morre amanhã, aí as rachadinhas esquecidas, tá entendendo? Agora vai o senhor, já volto a falar na covid, vai o senhor que é pai de família, o senhor fica passando fome, o senhor tá desempregado porque não tem emprego pro senhor, o senhor já tá acima de 50 anos, pra quem tá novo já não tem emprego, pra quem tá novo não existe emprego, já não tá existindo emprego, não adianta só apurar, puxar saco de Bolsonaro, falar que tem emprego, que é mentira, tá. Pessoas domésticas, tá desempregada, não tem emprego, porque muitas não querem pegar mais a pessoa, porque sabe que a pessoa tem parente e pode levar o vírus pra dentro de casa, tá bom. Aí, você é um porteiro, não tem emprego, você tá desempregado, qualquer outra empresa, as empresas maiores do Brasil estão fechando, tá, você tá desempregado. Aquele pessoal que saiu da Ford, já estão trabalhando? Gente, tudo deles é 14 milhões de desempregados, nós estamos com mais de 22 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, mais de 22 milhões de desempregados. Esse volume de morte que vocês estão vendo aí, isso aí é um piqueniquico, isso aí é um cafezinho que tá morrendo e que eles mostram, porque na hora que eles resolver mostrar a verdade mesmo, vocês vão ver. A epidemia, gente, ela ainda não tá no Brasil. Não, claro que não. Presta atenção, gente, 2022 tá aí. Então, essa doença não tá no Brasil ainda. Ela está chegando agora, que aliás, eles vão deixar passar a eleição, agora eles vão falar que tá diminuindo. Vai. Essa vacina vai servir de nicas. O que que é de nicas? De nicas, por exemplo, se você tem uma doença que ela, você tem que tomar um antibiótico, que ele é 100%, você vai tomar uma vacina que vale 30%, que é o que nós estamos tomando. Mas se ela valer 1%, tá valendo a pena você tomar sua vacina, porque ruim ou mais, melhor tomar do que não tomar. Tá? Essa vacina, gente, ela tá, é 30%, não precisa achar ruim comigo, eles podem mandar me prender, mas a verdade é essa. Eu lá dentro da cadeia tô falando a verdade, ó, o senhor delegado é, mas a verdade é essa. O nosso Brasil tá morrendo mais de 3 a 4 mil pessoas por dia. Eles ponham muito menos, eles vão diminuir, porque o secretário, o senhor, presta atenção, vamos repetir comigo, o secretário de saúde do Brasil, junto com um secretário que só sabe dar tiro, pôr o canhão pra cima, soltar bomba, é, é, talvez, não sei como é que se diz, porque eu não sei como é que funciona o exército, com todo respeito a vocês do exército, que não tem nada a ver com vocês, tá? Nós estamos falando de uma pessoa que não é médico, mas que faz a função, é, um cara que entende, um homem que ele entende de canhão, ele entende de guerra então esse homem é o homem colocado pra poder cuidar de ser um ministro da saúde no Brasil sendo que poderia colocar um médico uma pessoa estudada, bastante entendida do assunto relacionado a médicos, porque é que nem mulher mulher sabe onde ela sente o carinho por isso, porque você acha que com todo risco entra no outro assunto, já volta a covid é que nem mulher uma mulher sabe quando a outra tem carinho por isso quando uma mulher se envolve com outra mulher tá entendendo, é dificilmente a mulher querer outro homem, por quê? porque uma mulher sabe onde a outra sente o carinho tá entendendo, mais do que o homem o homem é um zé mané na mão de uma mulher dependendo da situação, tem uns homens aí que eles acham que, né, vocês entenderam o que quer dizer com isso então, é a mesma coisa, você coloca um pedreiro que ele ia operar, fazer cirurgia um pedreiro ser dentista então é uma idiotice gigante pros hipócritas que tem no nosso Brasil tá, então o que eu tenho que passar pra vocês é isso o vírus é muito maior do que vocês estão imaginando está matando muito mais do que já está matando do que vocês imaginam quando eles apontaram a 2.500 1.500 agora já começa a colocar vai chegar na fase dos 2.000 mas tudo reduzido se tiver morrendo 6.000 vão falar que está morrendo 2 se tiver morrendo 7 vão falar que está morrendo 2.500 e às vezes nem fala e tome de fundo sendo enterrado em sua família, perdendo a sua família falindo a sua família o povo lá de Manaus vocês pensam que ela se é só a Manel você está morrendo está morrendo no Brasil inteiro é no Brasil inteiro a senhora que fica aí puxando saco de político que a senhora vai ver a senhora vai morrer seca a sua dentadura vai cair na sua cozinha a senhora vai achar que está bonitona apoiando político mentindo está errado é melhor falar a verdade do que mentira você pode ter votado em quem? Bolsonaro em quem que seja mas o povo tem que ser mais respeito um país que as pessoas estão morrendo por oxigênio falta de oxigênio isso não pode existir isso não pode existir alguns artistas tem que mandar mandar oxigênio para fora isso vai ser vai ser nos próximos dias vem para Rodônia nos próximos dias vem para Mato Grosso Campo Grande nos próximos dias vem lá para e assim vai indo e vai vindo Minas Gerais e aí vocês veem na televisão eles na mentira hoje está vermelho o país inteiro o mapa do Brasil está vermelho parecendo Pimenta Malagueta Pimenta Malagueta até Pimenta Malagueta de repente no outro dia você colocou aquele azul no Paraná então é uma mentira tão grande ah minha nossa senhora lá no Paraná eu tenho até vergonha um governo maravilhoso que é aquele ratinho mas tem um secretário de saúde que não vale um tução de fumo ruim todo dia é uma mentira diferente você vai lá em Apucarana aquele hospital de Apucarana lá não tem vaga para ninguém aí o Ratinho Júnior está buscando gente lá para o lado de Manaus todo dia você vê se comentando que está faltando vaga quem mora no Paraná quase não pode procurar um médico se procurar um médico lá não tem vaga para ele você vai em Londrina a mesma coisa você vai em Apucarana a mesma coisa Maringá a mesma coisa aí eles podem satisfazer o prazer e o desejo do presidente da república já bolando a campanha política que vai na frente que vai acontecer para quê? justamente para poder buscando buscando gente de fora avião de gente para avião aí esses prêmios que moram no Paraná jogam num canto lá das cabeceiras de cama lá aí para colocar o pessoal que o Bolsonaro está mandando lá de Manaus então são coisas que eu não consegui entender se todo estado tem hospital porra aluga algum lugar lá leva aparelho então são coisas que eu não consegui entender aonde foi aqueles milhões que foi soltado para todos os governantes do Brasil para poder fazer aquelas tendas para pôr os pobres para pôr as pessoas que estavam morrendo aonde foi esse dinheiro? vocês vão quiser para mim que os governadores usaram aquele dinheiro todo não usaram gente aquele dinheiro não foi usado foi enfiado na bolsa foi tudo para o bolso deles mas tudo isso visando o que? visando a política que vem agora 2022 o qual eu também vou estar nela Bom meus amigos deixa suas opiniões aí embaixo nos comentários deixa aquele like inscreva-se no canal ativa aí o sininho das notificações eu vejo você que está aí do outro lado em um próximo vídeo tchau tchau